Sim, sim Nossa, flick de controle, gente Caraca, velho, na moral, mano O bagulho, sei lá, mano Parece um hack, cara Meu Deus Ih, mano, hoje eu tô jogando de controle aqui Como vocês sabem, eu jogo de mouse e teclado já tem muitos anos Mas eu sei jogar nos dois Só que eu escolho jogar no mouse e teclado por causa do estilo Basicamente é isso E como vocês sabem, aqui no COD Como a maioria dos FPS e Crossplay Tem a treta infinita sobre mouse e teclado versus iAssist do controle Porque é roubado, sei o que Então hoje eu vou jogar de controle e trocar uma ideia sobre Esse controle é padrão do Windows e de Xbox Mas eu jogo segurando o Cloud Mano, o cara Nossa, que tiro, hein A parada é que não adianta chorar pro iAssist Porque eu acho que mais de 95% das pessoas que jogam COD Tanto no console quanto no PC Joga de controle Então eles não vão mexer numa parada que todo mundo tá igual Basicamente Não vão nerfar o iAssist ou o iAssist rotacional Por causa de, sei lá 4, 5% dos players que jogam no mouse e teclado Sabe, isso daí é um fato Eles não vão mexer no iAssist jamais, eu acho Aí do outro lado tem os caras que jogam de mouse E que só faz sempre uma coisa, né Oi? Morre pra alguém? Ai, iAssist Ai, controle roubado Toda hora, morre pra alguém, controle roubado Mano, é que no geral o pessoal é muito cabeça quente sobre esse assunto, né Um cara que só joga no controle vai falar Ah, esse controle roubado Pega um e joga É simples Ou às vezes o cara joga, tipo, um COD no controle E joga CS no PC E acha que é a mesma coisa Sendo que não é, né Jogo de flick e o mouse sempre vai ser superior Agora, pela minha experiência usando os dois Eu sinto que o controle, ele tem muito mais vantagem Só que eu prefiro o mouse por causa do estilo E pronto, não vou ficar chorando por causa de iAssist Mano, até pra eu vir comentar é muito mais de boa, sabe É que não precisa concentrar tanto nos tiros Sei lá Você passa mil pelo cara Ah, agora Meu Deus, é só falar Só prestar atenção que agora eu não consigo nem falar direito Tava como? Desenrolando Ah, mas peguei um Vissat, velho Sem nem pensar direito Como eu tinha falado, muito cara Falar, mas meu iAssist não gruda sim Nossa, eu perdi Eu tava no streak mal daorinho aqui Tô comentando Se teu iAssist não gruda É porque você tá lutando contra ele De vez fazer de tudo pra ele grudar Um dos jeitos mais fáceis de deixar ele grudando É sempre estar usando o analógico esquerdo O de andar O direito você põe a mira em cima do cara E o esquerdo pra dar os trekking A parada é que Mano, é frustrante Tipo, se eu olhar aqui o Khan Pega, você tá jogando de mouse Você olha aqui o Khan do cara E a mira dele simplesmente Foi levada junto com o teu movimento Nossa, o maluco veio rasgando agora Então eu entendo os caras que choram pra controle Eu mesmo tô jogando aqui Destruindo na maior paz Só que, mano Tipo, quando eu jogo de mouse É porque eu escolhi É frustrante pra cacete? Sim Às vezes você morre por um juninho Que tu vê que não sabe nem andar E tu dá uma slideada assim Rasgando a câmera dele E a mira, como? De Deus, grudando em tua É frustrante? Sim Mas se tu pega um cara que sabe usar o iAssist É mais frustrante ainda Porque ele sabe explorar o bagulho De um jeito que ele basicamente Não erra tiro, né? Que é o que eu faço Quando eu tô jogando de controle Só que não tem como jogar o bagulho Reclamando pra isso todo dia, velho Essa é basicamente a minha visão Assim, tipo De alguém que sabe jogar nos dois Sabe? Tanto no mouse como no teclado É que eu escolhi Quanto no mouse quanto no teclado É foda Tanto no mouse quanto no controle Mas eu escolhi Porque eu acho estiloso, né? O bagulho é que Eu jogando, cara Principalmente eu jogando Com outras armas que não seja sniper Eu ainda tenho uma reação Meio exagerada, assim Porque é estranho demais Você ter uma ajuda na tua mira Eu jogo com sensibilidade alta Tá no 20x20 aqui Jogando com outras armas que não seja sniper Eu deixo no 16 Por aí Como ele vem? Mano Eu tava há bastante tempo Pra você jogar no controle Então a sensação do I-Assist É muito engraçada A sniper é meio diferente Tipo, o I-Assist rotacional dela Cara, mas os caras Os caras tão me querendo, velho Cacete Porque a sniper já desacelera bastante Quando você passa a mira pelos caras, né? Agora com outras armas Você tem que usar o analógico esquerdo Pra forçar o I-Assist, né? O rotacional Nossa, o I-Assist rotacional é muito quebrado, cara O normal, beleza Ninguém quer que tirem o I-Assist do jogo também Só que o rotacional Mano Não importa a distância, velho Se eu tô se movimentando Enquanto atiro, assim É a diferença de noite pra dia, velho Da precisão que fica a mira Dá pra exploitar muito isso, sabe? Principalmente se for assim Tem um cara vindo no V-Assist Eu tô indo pra trás bem devagarzinho Ó Tava indo pra trás bem devagarzinho Agora eu tô indo pro lado Aí eu não preciso ajeitar minha mira Principalmente se o cara tá assim Vindo mais parado Nossa, eu peguei esse streak, velho Meu Deus, dá medo disso O bagulho faz barulhos de carro de Fórmula 1 Caraca Parece que tá tendo uma corrida de Fórmula 1 Do lado do mapa aqui Faz um estrago, né? Pegar uma Uzi aqui Mano, eu gostava tanto desse SMG no MW 2019 Só que aqui ela é bem ruinzinha, cara Caramba Não, ele já devia ter tomado o tiro Mas matou muito rápido É que, mano Mesmo jogando no controle Que dá pra sentir menos o recoil Nossa, esquece Esquece Bufaram ela aqui na minha mão agora É que ela pula muito Aí dá a sensação de que tá errando o tiro Mesmo que tu esteja acertando todos os tiros Parece que tá errando o tiro, velho É bizarro isso Mas ela era muito gostosinha no MW 2019 É bizarro o jeito que é fácil de dar trekking de longe Mano, é tudo analógico esquerdo Você usa o analógico direito pra colocar a mira em cima do cara E o esquerdo você só vai movimentando pra manter a mira nele É invertido as paradas Tipo, de vez que você usa o analógico direito Que é o de mirar Você usa o esquerdo Ô louquinho, meu Eles podiam aumentar a distância dela Fazer ela funcionar igual uma AR Bacana Pô, mas eu tô matando rápido De boa aqui Que isso? Parece que debufaram ela mesmo Não tá diferente Oh É, vai acabar Esse TBM acaba rapidão, velho Sem kills Peguei 32 Mano, gostosinha vocês me injetarem agora Cara, o cara pula Minha mira acompanha ele Caraca, mas a minha mira tá 100% de precisão O bagulho Tá acontecendo, cara Olha o Haski Olha isso O cara pula o bagulho Eu acompanho Eu não me sinto limpo, cara Nossa, mano Mas o que é que tá acontecendo? Me deram um emboche no bagulho Ah, é Na boca do maluco Que isso, cara Toma, está Ô meu Deus Mano do céu, velho Que tá acontecendo, cara Sério Tá sus o bagulho aqui Você que pegueu esse advantage? Foi Morreu? Já tá no espírito Não Morri Ah, mas você nunca pergunta se o cara morreu Porque a morte acontece no momento exato O cara vem tentando ensabar o deslizando Ele só leva a minha mira junto com ele Caraca, velho Ô Zanks Pesquisa Paulo ou Doublers no YouTube que você melhora Pode ir pra? Toma junto Nossa, fala Ô horrível Pô, mano Aí ele tá comigo já? Como faz? Não tem jeito, então Falou o reizinho, velho Tá lutindo, tá lutindo, tá lutindo, tá lutindo Ô Grut, como vai? Tá com isso Tá com nem o smoke e os cacete, mano Cara Ela tá tão na surra Ahn Nem viu, cara Nem viu, cara Não Não Seis o cara tirando no corpo desrespeito os malucos estão em cada canto os malucos os malucos Ah! Vamos cobrar agora. Precisa as malas também, velho. Segura! 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 Segura!